Muito bem, na tarde desta terça-feira nós temos a honra de receber aqui nos estúdios do SBT Bragança o prefeito eleito do município bragantino, doutor Mário. Boa tarde, doutor Mário. Seja muito bem-vindo aqui ao SBT. Primeiramente, parabéns pela expressiva e histórica vitória. Obrigado, Claudinho Corrêa, a todos que nos assistem através do SBT. Dizer da nossa alegria de estar aqui nesse momento. Primeiro para agradecer a Deus a oportunidade de estar na caminhada junto ao nosso povo. Agradecer a cada membro, a cada pessoa, a cada cidadão, cidadã do nosso município que nos deu o seu voto, esse voto de confiança de 75% dos votos válidos no nosso município. Isso é motivo de gratidão, de responsabilidade e de muito trabalho que vamos ter que fazer e vamos fazer pelo nosso povo que acredita no trabalho já feito nesses oito anos pelo nosso prefeito Raimundão e quer que o trabalho continue. O que o senhor atribui a essa importante histórica aprovação? Bem, nós chegamos em 2017 na prefeitura, onde tivemos a primeira eleição e naquele momento nós tivemos 27 mil votos. E encontramos um cenário desafiador em diversas áreas. Posso falar especificamente da área que eu fiquei responsável, que o prefeito determinou, que era a Secretaria de Saúde. Nós tínhamos em torno de 25 obras inacabadas e nós terminamos e fizemos 200 no total. 200 obras, somando todas as obras da saúde que foram realizadas. Nós tínhamos uma UPA de 13 anos de obra inacabada, parada. Nós fomos lá e finalizamos, fizemos a drenagem sobre o rio que nós tínhamos próximo à UPA. Nós temos as obras que foram realizadas também nas comunidades rurais que estavam abandonadas, Claudinho. Como unidade básica do Tamatateua, do Maçarico, do Infarrusca, da Vila do Almoço, no nosso bairro da aldeia que é onde eu moro, no Samão Mapara também, nós tínhamos uma obra inacabada e também o Rute Bragança, que tinha sido colocado embaixo, era uma reforma e a obra foi finalizada. E hoje nós temos a Policlínica Rute Bragança, com 32 especialidades, vários exames diagnósticos destacando a nossa ressonância. Nosso prefeito Raimundão também trabalhou exaustivamente. Mais de 160 quilômetros de asfalto foram feitos tanto na cidade como na zona rural e tantas outras iniciativas. Entregamos mais de mil títulos de terra através do Carta ao Cadastro Rural, em parceria com o Iterpa. E também finalizamos obras que haviam seio de comunidades. Temos a manutenção, as estradas vicinais, investimos também na educação com reforma e ampliação das nossas escolas municipais. Na área da saúde, um grande contentamento nosso. Quando nós chegamos, nós tínhamos apenas 18 médicos. E hoje nós temos cerca de 150 médicos trabalhando não só nas unidades de saúde, como também na UPA, nos serviços especializados. Passamos a ter também uma cobertura de 100% de saúde bucal, investimento na saúde odontológica dos nossos munícipes. E muito mais importante, cuidando do nosso povo. Não só na saúde, mas cuidando nas diversas áreas. Então, nosso prefeito muito bem avaliado pelo trabalho realizado. Um time de secretários bragantinos. Valorizamos a prata da casa. Nós temos tanto talento no nosso município. E procuramos aproveitar nas diversas áreas. E isso deu esse resultado. E outra coisa, a importância do controle social. Nós potencializamos os nossos conselhos. Conselho de saúde, conselho de educação, conselho de assistência social. Onde também na assistência, um grande trabalho realizado pela nossa ex-secretária, a primeira-dama, dona Eliana Ramalho. Que intensificou as ações de serviço social no município. E isso tornou o aumento do Cade Único, da Bolsa Família e de outras iniciativas nessa área. Então, eu vou vislumbrando, vou visualizando os benefícios que foram desenvolvidos nesses oito anos de encaminhada. E outra coisa, tenho muito orgulho, viu, Claudinho? Eu gostaria de deixar registrado, para quem nos assiste, a importância da gestão do prefeito Raimundão. É um divisor de águas. Nunca houve um prefeito que tanto trabalhou por Bragança e procurou terminar a obra de outros prefeitos. Porque, normalmente, um prefeito, quando assume, ele não quer terminar a obra do outro. Ele quer começar a sua. Trata como se fosse pessoal, né? Como se fosse pessoal. E a gestão é impessoal, né? É impessoal, é público, é o nosso recurso. São os nossos impostos que são investidos. Então, o prefeito determinou e nós cumprimos. E agora, o nosso desafio, que nós vamos abraçar com trabalho. Com muito trabalho. De manhã, de tarde, de noite. De domingo a domingo. Para que a nossa população, que nos deu esse voto de confiança, tenha retribuição à altura, que é o que eles merecem. E eu sou muito grato. Estou muito feliz, emocionado. Ainda não entendendo essa potência de voto que nós tivemos. Mas é para você que nós vamos trabalhar, para você que nos assiste, para você, Claudine, para nossas famílias. É essa alegria. E essa oportunidade nós tivemos na campanha. Porque na campanha eleitoral, nós visitamos comunidades, as mais distantes, as mais próximas, os nossos bairros. E como fomos bem recebidos, eu e a Marcele, nossa vice-prefeita eleita. Primeira mulher eleita no executivo em 411 anos da nossa cidade. E a gente já vê um desenho, realmente um divisor de águas, se tratando dessa representatividade feminina, nos dois poderes. Porque a Câmara também consegue eleger quatro mulheres aí para essa nova legislatura. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa diversidade, essa representatividade também no seu governo. Nós queremos reforçar a importância da pluralidade e também da questão do gênero. As mulheres com a sua inteligência, com a sua experiência materna, mas com a sua experiência de vida, é um outro olhar. É um olhar diferenciado. E nós vamos trabalhar para todos que nos elegeram. Não só os que nos elegeram, mas para todo o nosso povo de Bragança, até para aqueles que não votaram em nós. Porque a população é toda essa constituída. Hoje nós temos, segundo a IBGE 2024, 131 mil habitantes. Então é para esse povo que nós vamos trabalhar. Fico muito alegre com o aumento da bancada feminina na Câmara Municipal. Trabalharemos com todos os vereadores. Não só os da nossa coligação. Porque tenho certeza que cada eleito, cada uma eleita, tem o objetivo de trabalhar pela nossa cidade. Então o projeto é o bem comum. Prefeito, vamos falar um pouco mais sobre visualização de futuro, de prospecção. Sabemos da importância histórica que Bragança tem, mas é preciso falar em desenvolvimento. Como é que dá para conciliar sustentabilidade histórica e desenvolvimento econômico? É muito importante a gente ressaltar que nós fomos eleitos pelo MDB. Que é o partido do governador Helder Barbalho, do ministro Jader Filho, do presidente da LEPA Chicão. Mostrando que nós temos uma retaguarda política que vai nos dar apoio. Porque não tem como fazer o desenvolvimento econômico e social apenas com os recursos próprios. Oriundo da arrecadação municipal ou dos recursos constitucionais que vêm dos programas federais ou dos programas estaduais. Nós precisamos buscar essas parcerias. E a gente sabe que os deputados federais, os senadores, eles têm emendas, emendas individuais e as emendas de bancada. Que são fontes de recursos para que os municípios possam se desenvolver. E se você observar, na nossa campanha política, nós tivemos uma retaguarda de vários deputados federais, de senadores, do governador e de dois ministros. O ministro das cidades, Jader Filho, e o ministro do turismo, Celso Sabino, que fazem parte do governo federal. E a nossa alegria é a segurança desse time em prol da nossa cidade. Então o desenvolvimento econômico e social, ele acontecerá a partir de planejamento. E esse planejamento foi desenvolvido nesses oito anos e nós já temos a prospecção. Porque nós já estamos trabalhando, pensando em Bragança, em 2050. E para chegarmos em 2050, nós temos um caminho a percorrer. E esses são os desafios para os próximos quatro anos, Claudio. Muito bem. Eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem aqui, final, para os nossos telespectadores, povo bragantino. Primeiro, novamente, agradecer a vocês por terem recebido eu e Marcelina, vossas casas, em vários momentos. Escutamos vocês, as suas ideias, as suas necessidades, que você gostaria que na sua comunidade e no seu bairro fosse realizado como trabalho. Dizer que nós temos eixos principais de trabalho, que nós vamos abraçar, que são as obras de grande impacto para a nossa cidade. Citamos a macro-drenagem do Rio Cereja, uma obra de grande impacto através do PAC, do Governo Federal, mas em parceria com a Prefeitura de Bragança. Nós temos a obra do nosso ginásio poliesportivo. Somos uma cidade de esporte, da cultura e do turismo. E vamos ampliar as ações nessas três áreas, que são fundamentais. A bandeira da agricultura. Vamos mecanizar ainda mais a nossa agricultura, com o apoio da EMATER, da EMBRA, para trazer todos os órgãos envolvidos para potencializar a agricultura familiar, com sementes, com o tratamento adequado do solo. E essa é a nossa alegria também na área da agricultura. Mais saúde para o nosso município. Nós vamos construir, em parceria com o Governo Federal, uma nova maternidade, a Casa do Bebê e da Gestante da Puépera, para dar apoio às mães que não moram em Bragança, que vêm de outras localidades e precisam ficar aqui. A nossa Feira Livre Municipal, que é uma extensão também da Orla do Rio Caeté. A segunda etapa da Orla de Ajuruteua. E aí você me diz, como? Parcerias? Porque um Governo Municipal, ele vai ser parceiro do Governo Estadual, do Governo Federal e vamos ter o apoio, com certeza, da nossa bancada municipal. Então, eu estou aqui muito feliz, com a sensação de gratidão e de trabalho. Porque nós vamos ser um Governo do Trabalho para o nosso povo e a nossa gratidão por esses mais de 54 mil votos que recebemos. Que Deus abençoe a todos, abençoe as nossas famílias. Muito obrigado, prefeito, por sua participação, uma boa gestão, uma excelente experiência nesses próximos quatro anos.